MÚSICA 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 Se pico, pico, a tatuagem no braço, os dedos mortos É musica de ladrão, caralho Meu pai falava onde a postura fez ele respeito à caminhada Foi nos dedos de caderno e na quadra da escola Que eu vi de perto, mas foda e não vai ser do Eduardo Ele corria sem sentimento, não dependendo de ninguém Mas pelo bem, pra quem conviveu com o seu bem Baseado em luta, com a bomba de baixo da dor Satisfação do mundo total Família Rosana Brooks, Big da Bordoi, Crentinho, Vitinho, JR Toda família acabou a redonda A Nói, Grito, Grito, Grito 266, tem Fui Tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser Tem que ser, tem que ser, tem que ser A cúpula não é verde, meu amor Retente do rap, nem nada Família Rosana Brooks, a vitória de Deus Salve meu prox Raposo A baleia, por enquanto, é só esmero Fone, com o meu tempo, é louco Aqui tá tendo algum momento, tá me entendendo Só ligar mais pra contar, não ligar mais pra atrasar A cúpula é se capaz de palha se pá Como um jogo que escurece os cachorros De boca pra espitar Os que te apesar dançam, cria traia a pintar O furaco é pela dança, chamou Que a gente dá De gols de galas, cintro e Eu quero nem que seja o nó Um cachorro e se pôr Ai, mas Tchau, só os que te apesar Eu te apesar, mas deixa no rap Satisfação rap nacional Saulo Filminha 286, presente na casa aí É isso É isso Aí, o Nico é cantor louco, ó E aí, mano É Ô, Frensão, Frensão, Frensão Frensão, Frensão Aí, bem Frensão Salve, Nico Nos tipos de chamou Diretamente do ABC, mano Parabéns a 286 Parabéns, Nico Parabéns, família Só louco no bagulho, rapaz Só louco Sabe o que é louco? Aqui, ó Abra a porta do Manicone aqui, ó O Nóis tá solto, pai Pegue a chave que o Nóis tá aqui na função Aqui, ó O rap foi daora aqui, ó As oito milha aqui Rap, gancho e sando batom aqui, ó E agora o que cê paga por mim, e agora o que cê paga por mim? E aí o que cê paga por mim, e agora o que cê paga por mim? E aí o que cê paga por mim? Uma chuteira de couro, tudo bom Mas eu não sei o outro dia me dá Peguei a bola, me filmava Foi o jogo pela televisão Mas o bico escolheu a jogar Na seleção Na dimensão é de campeão, sem grama A trave de bando, as carrinhas de um amor Na TV, sempre mostrava o contrário Não entendo Não tinha nada disso Só de verdade Os dois joelhos cheiam de preto lado Não propaguei nem preto De ficção E comentava pra bola de capotão A vida passa com o infinito E não tem pra alocar Quando eu quero ouvir Quando eu me deparei da glória Parece que eu sou sua voz Você podia estar entre nós Eu sou o primeiro Eu quero ouvir Quando eu me deparei da glória Parece que eu sou sua voz Você podia estar entre nós Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Satisfação Manuti, JL, Nico Souza e Cria da Quedra e a presença de cada um aí que fez o bagulho acontecer aqui mesmo, sem palavras. Muito obrigado família, muito obrigado Favela. Vocês realmente fizeram o rap ser legítimo da hora. Muito obrigado, até a próxima. Música 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 Música